Nós vamos começar o programa mostrando um caso de escolha. Por que é que eu tô falando que é um caso de escolha? Acho que você escolhe o que vai ser da vida, o que você vai fazer e tem que avaliar os riscos daquilo que você vai fazer. Um roubo terminou em morte em Alvorada do Sul. Um homem armado tomou um carro de assalto e quando fugia da PM, polícia rodoviária e tudo mais, morreu em um acidente de trânsito. O acidente aconteceu na rodovia 473, no sentido 1º de maio. O Mike Jonathan dos Santos, de 20 anos, havia roubado um veículo saveiro e trocado tiros com os policiais militares. Ele acabou capotando o carro. Capitão Gustavo Halsten, a polícia rodoviária estadual, atendeu o acidente. O que aconteceu é que foi uma equipe nossa até o local, havia um veículo capotado. Essa troca de giro foi com o pessoal do policiamento urbano da cidade e o nosso pessoal acabou fazendo o serviço basicamente do levantamento do local de acidente. Parece que o Mike Jonathan foi ejetado do veículo quando o carro acabou capotando. Como existe o veículo que estava em fuga, normalmente a pessoa acabou não fazendo uso do cinto de segurança. Num tipo de capotamento, ela acabou sendo ejetada para fora. É o que a gente sempre fala sobre a questão do cinto de segurança. Mas nesse caso aí, essa pessoa que acabou, proveniente aí de um furto, o veículo era furtado, né? Na fuga ele não usou o cinto e acabou se envolvendo nesse acidente e foi sendo ejetado o veículo. Ainda foi atropelado pelo veículo que vinha no sentido contrário. É, porque muitas vezes no momento do acidente ali, do carro capotado, outros veículos que vêm no sentido contrário, ou vêm atrás, eles não conseguem frear e nem desviar. É pego naquele momento, né? Não consegue, acaba não conseguindo desviar. E acabaram atropelando aí esse rapaz. O homem ainda foi socorrido, encaminhado ao hospital. E com ele, uma pistola 380 e também seis munições intactas. É, tudo indica aí que ele é seu autor desse furto aí. Então você viu essa situação, o cara escolheu. Quando ele saiu com essa caminhoneta, né? Que ele saiu vazado ali pela rodovia, com a polícia correndo atrás dele, não sei se atirando na polícia ou não, tudo isso vai ser apurado, certamente ele sabia que poderia terminar desta forma. Ou, quem sabe, pior, poderia ter matado alguém no meio da pista. Felizmente, nenhum terceiro foi vítima de tudo isso. Felizmente, mas o rapaz morreu logo depois de dar entrada no hospital. Mark Jonathan dos Santos, 20 anos de idade. E o interessante desse caso é que esse rapaz tem um irmão que morreu recentemente em um acidente de automóvel. Só que, segundo as informações que eu recebi, o irmão dele, que morreu num outro acidente há pouco tempo, trauma imenso para a família. Imagine você, segunda perda. O irmão dele era pessoa honesta e trabalhadora. Pelo menos foi isso o que chegou para mim.